Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês um comunicado ao mercado relacionado à Sanepar e que também envolve a Copel, um comunicado ao mercado relacionado à Taesa, um aviso aos acionistas da Brasil Agro com pagamento de dividendos e também uma notícia relacionada a duas novas ações do setor de energia elétrica que foram incluídas na carteira de dividendos do Banco Safra e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Bem, então trago para vocês o comunicado ao mercado relacionado à Sanepar e que aqui é o extrato da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração e que embora tenha acontecido no dia 24 de março de 2022, essa ata foi publicada há apenas alguns minutos em relação à data de gravação desse vídeo, ou seja, no dia 4 de abril de 2022. Mas como estou gravando esse vídeo mais tarde, então vou disponibilizar ele para vocês no dia 5 de abril de 2022, às 8 horas da manhã. Porque assim, descansados, provavelmente vocês vão conseguir aproveitar melhor esse conteúdo. E entre as deliberações da diretoria de investimentos, destaco para vocês duas que foram tratadas a respeito da inaplicabilidade do processo de licitação para a Copel Distribuição. Isso porque a Sanepar está contratando a Copel para a execução de rede de distribuição de energia elétrica para ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Telêmico Borba e também no Antônio Olinto. E em razão dos dois itens que eu trouxe para vocês, a diretoria de investimentos informou que a Sanepar realiza diversas contratações junto à Copel, que é parte relacionada à Sanepar. E ainda por cima, destaca que a Copel é fornecedora exclusiva de energia elétrica na cidade de atuação da Sanepar, sendo inviável a submissão prévia ao Conselho de Administração para tratar dessas contratações compulsórias. Em outras palavras, não existe a possibilidade de negar essas contratações da Copel. Então, esse é um fato muito importante que eu vi aqui nesse extrato da ata e quis trazer para vocês investidores da Sanepar e também investidores da Copel para saberem desse arranjo que acontece entre as duas empresas. E pelas razões que eu mostrei para vocês é que a contratação direta, número 6.156 de 2022 e a 5.713 de 2022, foram aprovadas de maneira unânime. Agora eu trago para vocês o comunicado ao mercado relacionado à Taesa, que também foi publicado no dia 4 de abril de 2022. E aqui a notícia é excelente porque a Taesa comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a ONS acabou de emitir, no dia 1º de abril de 2022, os termos de liberação para as linhas de transmissão LT Livramento 3, de Alegrete 2, e também a de Serro Chato, e também para a parte da subestação de Livramento 3. Todas as instalações são da concessão de Santana Transmissora de Energia S.A. coligada da Taesa. Com isso, as instalações entraram em operação comercial com uma antecipação de quase 12 meses em relação ao prazo estabelecido pela ANEEL, passando a adicionar uma RAP de mais de 23% do total do empreendimento. Lembrando que esses empreendimentos acabam acontecendo de maneira retroativa, e aqui retroativo do dia 28 de março de 2022. E eu mostro aqui para vocês as ligações relacionadas a essa coligada da Taesa, aqui com as linhas de transmissões no mapa. Lembrando que esse é um empreendimento do lote 12, do leilão que aconteceu de número 4 de 2018, realizado em dezembro de 2018, 100% controlado pela Taesa. A Santana apresenta uma RAP total de R$ 67,1 milhões para o ciclo 2021-2022. E esse empreendimento está localizado no estado do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 591 quilômetros de linhas de transmissão. E só para que vocês tenham uma ideia, o prazo que tinha sido estabelecido pela Aneel era março de 2023. Então, realmente reafirmando que foram quase 12 meses de antecipação em relação ao prazo estabelecido da Aneel. Não é à toa a forte valorização das ações da Taesa recentemente. Empresa com excelentes resultados, muitíssima eficiência, alto uptime de entrega de energia, forte previsibilidade caixa e uma excelente gestão, além de todos os problemas que estão relacionados à nossa economia, tendo ela contratos atualizados com índices inflacionários, protegendo assim o patrimônio da empresa. Então, desse modo, não tinha para menos. Realmente, a valorização das cotações é inevitável. Agora eu trago para vocês o aviso aos acionistas da Brasil Agro relacionado ao pagamento de dividendos que a empresa vai fazer. E a data de publicação desse anúncio aqui foi também dia 4 de abril de 2022, data de gravação desse vídeo. E o pagamento de dividendos que a empresa vai fazer será em forma de dividendos intermediários num montante de 200 milhões de reais, equivalente a mais de 2 reais e 1 centavo por ação ordinária. E esse pagamento está sendo feito com base no saldo da reserva de lucros, chamado reserva de investimento e expansão. E nesse caso aqui, os investidores que forem acionistas da companhia no dia 7 de abril de 2022 vão ter direito de receber esse pagamento dos 2 reais e um pouco mais de 1 centavo. Só não pode deixar para comprar as ações no dia 8 de abril de 2022, porque assim as ações vão ser consideradas ex-dividendos ou ex-direitos. E nesse caso, o acionista não vai ter mais o direito de receber esse pagamento aqui. E que inclusive, o pagamento vai acontecer muito rápido, já no dia 29 de abril de 2022. E para dar mais contexto a vocês, a Brasil Agro atualmente possui um patrimônio líquido total de 2,4 bilhões de reais e um valor de mercado de 3,3 bilhões de reais. A empresa está inscrita no segmento de listagem Novo Mercado, o que garante os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. E justamente por estar no Novo Mercado, ela só possui as ações ordinárias, Agro 3, com 100% de tag-along. O free float da empresa é de 50,57%, que é um free float muito bom. E além disso, a empresa não possui dívidas. Como vocês podem ver aqui, a dívida líquida, que é o total da dívida bruta menos a disponibilidade do caixa, dá uma dívida líquida negativa de menos 112 milhões de reais. Atualmente, as ações ordinárias, Agro 3, estão cotadas a R$ 32,18, com o dividend yield dos últimos 12 meses muito bom de 8,15%, sendo que a empresa pagou R$ 2,62 nesses últimos 12 meses e agora ela vai fazer um pagamento de quase este valor em apenas um pagamento. E não é à toa, as ações Agro 3 estão valorizando muito nos últimos 12 meses 52,44%. Mas é importante ficar alerta, porque essa cotação atual, ela está perto das máximas das últimas 52 semanas, em R$ 34,91, indicando assim um risco maior, porque nas últimas 52 semanas, a mínima foi de R$ 21,11. E desse modo, de acordo com esse indicador aqui, as cotações estão mais próximas das máximas. Mas se pegarmos o valor que vai ser pago em dividendos, ou seja, é um rendimento líquido, ou seja, não existe nenhum desconto aqui desses R$ 2,01, e dividirmos pela cotação atual de R$ 32,18, vamos chegar a um dividend yield com uma rentabilidade de 6,26%. Realmente, um pagamento gigantesco que a empresa está fazendo apenas nesse pagamento aqui. E certamente, aqueles que já são investidores da Brasil Agro, com certeza estão muito felizes, porque as cotações valorizaram na proximidade do pagamento de dividendos, e agora com o anúncio, ainda por cima, esse grande pagamento de 6,26%, mais toda a valorização das cotações. E se você quer saber mais sobre essa empresa, peço que vocês deixem nos comentários abaixo, justamente para entender que é um conteúdo relevante para vocês, e assim eu posso direcionar os conteúdos aqui do canal para o que vocês mais desejam ver. E agora, só para manter vocês bem informados, trago aqui a matéria publicada pela Money Times no dia 4 do 4 de 2022. E aqui a matéria diz, Dividendos elétricas chamam a atenção do Safra, que inclui duas novas ações na carteira em abril. E o ponto que me chamou a atenção para trazer para vocês é justamente que o Safra incluiu uma empresa que eu trago bastante aqui no canal e uma que eu trouxe recentemente, porém, ele excluiu ela da carteira. Estou falando aqui porque ele incluiu AES Brasil com AES B3, além da Engie Brasil com Engie 3, porém, ele excluiu CPFL Energia com CPFE 3. Lembrando que eu trouxe aqui no canal recentemente uma análise voltada para CPFL Energia. Então, cabe a vocês também avaliar quanto vocês consideram as indicações de analistas de mercado. Mas trazendo aqui a explicação por que o Safra fez isso, bem, ele informa que a AES Brasil está sendo negociada a um valuation atrativo. Inclusive, vou deixar para vocês um card que vai aparecer nesse momento com uma análise especial que eu fiz da AES Brasil. Inclusive, eu mostro todas as perspectivas, não só para 2022, como também para o ano de 2023. Recomendo muito que você veja esse vídeo caso você tenha interesse de investir na AES Brasil. E assim, o Safra tem considerado o ativo como uma boa alternativa de dividendos com um dividendo médio de 5,9% entre 2022 e 2024. Então, aqui ele está colocando como médio, podendo ser mais ou menos entre os anos de 2022 e 2024. E nesse vídeo que eu acabei de citar para vocês, existe uma ponderação a respeito dos resultados para o ano de 2022 que eu estou considerando um dividend yield mais elevado. E eles complementam, que é a mesma opinião para a AES Brasil, porque eles estimam para os próximos dois anos um dividend yield médio de 9,1%, sendo que a AES é uma grande geradora de energia que atualmente está implantando linhas de transmissão. Além disso, ela detém uma posição favorável no mercado de gasodutos por meio da sua participação na empresa TAG. Também já trouxe isso para vocês aqui no canal e eu falo bastante dessa empresa. E continuando, o Banco Safra vê a empresa se posicionando como uma companhia que vai se beneficiar de oportunidades do longo prazo. E agora, para que vocês conheçam a carteira do Banco Safra, a que ele trouxe aqui para abril de 2022. Primeiro, ele explica que o dividend yield médio dessa carteira dele é de 6,5%, sendo que em março registrou 6,86%. E os ativos que contém nessa carteira são Vale 3, Vibra Energia, Itaú Unibanco, Bradesco, BB Seguridade, TIM, AES Brasil, Engie Brasil, Energiza e Alopar. Vai lembrar que para todos esses ativos aqui, existe uma análise feita aqui no canal especializada sobre cada empresa dessa. Então, caso vocês tenham interesse, basta consultar no acervo do canal do Ativo Virtual. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas empresas. Em especial, se você já for acionista de alguma delas, peço que vocês compartilhem as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.